E aí guerreiros, hoje vamos aprender a acessar a placa da lavadora Consul modelo CWH12A Aqui galera, para acessar essa placa, ela é um pouco diferente, os dois parafusos ficam embaixo da tampa Aí galera, a chave do parafuso é chave 732, mas devemos tirar a tampa de vidro antes Vamos usar uma chave de fenda, vamos colocar ela enrolada no pano para evitar de arranhar a mar Vamos enfiar a chave aqui no canto, no canto esquerdo e puxar para cima Tá vendo galera, a tampa já soltou, vamos colocar um pano na chave para não ficar arranhando a máquina Agora galera, vamos com a chave 732, vamos tirar esses dois parafusos Após tirar os parafusos, vamos inclinar essa tampa para cima, que ela tem duas travas aqui embaixo Inclinando, balançando ela, ela já soltando um pouco Ela já soltou, agora aqui atrás, vamos tirar esses conectores de chicote aqui, que fica travado nessa capa de plástico A gente tira para o chicote folgar e a placa subir mais Aqui galera, está as duas placas, a placa de interface e a placa de potência Elas vêm conjugadas, para tirar a placa, é só tirar esses parafusos aqui Tirar essa porca Tirar essa porca E esses parafusos 732 aqui debaixo A placa já solta Para montar galera, primeiro a gente encaixa a parte de cima Vamos conectar o chicote primeiro Depois vai ficar difícil para conectar Tá vendo aqui galera, essas três travinhas aqui Ela vai encaixar primeiro Aí fica bem justa Encaixou a parte de cima Agora encaixa a parte de baixo e arrasta Aperta Confere Se não ficou nenhuma greta Agora vamos colocar os parafusos Galera Agora vamos montar a tampa Para montar a tampa Primeiro o lado direito Depois o lado esquerdo Essa parte de plástico Ela não fica para cima senão Ela fica para baixo Essa aba fica para baixo Ficou para baixo Vamos encaixar o lado direito Depois descer o lado esquerdo É só apertar para baixo Já encaixou Fechada Isso aí galera Dá dica para os amigos aí Até o próximo vídeo